Fala pessoal, beleza? Por que tanta gente gosta de Águas de Março? Águas de Março é uma composição de Tom Jobim e que foi feita no ano de 1972, no mês de março. Ele foi para o sítio da família Imposto Fundo e com o violão compôs Águas de Março. Sérgio Cabral cita no seu livro Antônio Carlos Jobim uma biografia que o compositor não tinha o costume de falar bem das suas músicas. Ele dizia, elogio em boca própria é vitupério. Vitupério é um insulto, mas diz que era visível o entusiasmo dele pela composição nova. Quando ele voltou lá de Poço Fundo, convidou os amigos que estavam no Antônio para irem à casa dele e escutarem sua nova composição. Aí ele disse, vendo uma aguinha passar pelo regato e a coisa começou a brotar. Fui dizendo, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Fui mostrando para os amigos e quando terminou, antes que qualquer um falasse alguma coisa, ele disse, vocês viram como eu estou falando bem português? Naqueles dias, quem chegasse na sua casa era contemplado com a audição de Águas de Março. A primeira gravação foi feita em um projeto idealizado por Sérgio Ricardo para a revista Pasquim. Era o disco de bolso do Pasquim, onde eles apresentariam uma música nova de um compositor já consagrado, junto com a música de um jovem compositor. Então, de um lado do disco era Águas de Março e do outro lado, Agno Sei, de João Bosco e Aldir Blanc. A capa quem fez foi Ziraldo. O próprio Tom fez um arranjo e não tocou nada, fez um arranjo para um grupo pequeno tocar e ele apenas cantou. Então, tinham cinco flautas, tinha o Franklin da flauta, o filho dele, Paulo Jobim, Paulo Guimarães, que era um amigo do Paulo Jobim, o Bebeto do Tambatrio e o Rato, que era um flautista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Além deles, tinha Novelli no baixo, João Palma na bateria e Eduardo Ataíde no violão. Galera, felicidade, está aqui do lado o Eduardo Ataíde, primeiro violão do Águas de Março. Dá só uma palhinha para a gente, Eduardo, para a gente lembrar. Esse disco foi lançado em maio de 1972 e no encarte o Tom cita Olavo Bilac e faz uma importante observação. Daí, creio, vêm minhas águas de março. Na realidade, o Sérgio Ricardo, que é um talento enorme, o Sérgio Ricardo criou o disco de Bolsa. Foi um sucesso maravilhoso. Mas aí o Tom começou a fazer isso lá no Poço Fundo, ele se escondia, até do Sinatra ele se escondeu. Ele desceu do Poço Fundo e me ligou, assim, alucinado. A gente era muito amigo. O Tom é 15 anos mais velho que eu, mas havia uma amizade de dois moleques, vamos dizer assim. A gente, as coisas que você não pode imaginar. Então ele me ligou e disse, rapaz, eu fiz uma coisa que você tem que vir aqui. E eu peguei, fui para a casa dele. Ele pegou no violão, que mostrou com a letra do outro lado, cantando ali o Águas de Março. Então eu fiquei pálido de espanto e medo com tanta genialidade, evidentemente. Quatro, cinco, seis acordes geniais. Aí eu disse, olha aqui, o Sérgio Ricardo me pediu para produzir um negócio chamado disco. Eu expliquei a filosofia do disco. Eu disse, agora, vou, agora eu quero que todo mundo conheça o Águas de Março. Não adianta eu ficar esperando a poligrama, a filha, não sei o que lá, gravava. Levava um ano, vamos gravar já. E em dois dias a gente estava dentro do estúdio. E tinha versos, escutou, entendeu? Eu estava fazendo, era quilométrica a letra do Águas de Março. Ele foi podando para ficar. E eu ficava com ele no violão. E ele não ia para o piano nos ensaios na casa dele. Então era só violão. Ele nunca chegou para mim e corrigiu a harmonia assim, não, rapaz. Ele dizia assim, eu vou, aí pegava o violão. Então ele nunca chegava, nunca foi. Está errado, nunca, de uma delicadeira, eu só te olhava assim. Rapaz, ia cada vez mais pondo verso. E teve um verso que ele chegou para mim, e esse não saiu, que ele não quis botar. Não dava mais. Do João Gilberto. Saiu uma coisa que pouca gente sabe. O João Gilberto depois gravou. Quer dizer, é o fundo do mar. O Tom dizia, mas é lindo, rapaz. Olha só, é o fundo do mar. O João deu essa ideia do fundo do mar, mas na hora de gravar ele não ia. Ou ele esqueceu. Aí gravou daquela maneira. Como na época, as estações de rádio não gostavam de tocar música acima de três minutos, a gente teve que correr, porque a água de mar tem 500 versos. Quando vocês gravaram, teve vários takes? Não, não. Ele tirou, gravou de primeira, gravou de segunda. De primeira, de primeira. Chegou, gravou? Deu só uma paradinha para ele respirar. Entende? Pô, para os trânsitos. Nessa época, já foi tocar em rádio, já imediatamente? Já, já, já. Já tocou, já se tornou uma música conhecida a partir desse disco? É, a partir do disco de bolsa, a água de massa existiu. E todo mundo tomou ciência da água, principalmente o meio artístico. Uma avalanche de talento que o Tom não conseguiu segurar dentro dele. Ele estrondou com a água de massa. Em dezembro de 1972, o mesmo ano, ele gravou o disco Matita Perê, lançado no começo do ano seguinte, em janeiro de 73. Meu sonho na CBS, muito ruim, o estúdio era muito ruim, o barulho, aquela orquestra enorme. Aí ele disse, não dá. Aí eu falei com o André, não dá, ele está aqui para os Estados Unidos, o cara está agoniado de fazer esse negócio. Aí ele foi. Quando ele voltou, ele disse assim, olha aqui, os americanos, coisa fantástica. Os americanos queriam tirar teu nome da contracarpa, mas isso não vai tirar porque não é grande. Essa produção é de Eduardo Ataíde. E este é um disco que é considerado um dos mais sofisticados de sua obra. Ele teve o alemão Klaus Orgemann fazendo os arranjos, também Dori Caymmi colaborou com os arranjos, e entre outros músicos, tinham Ron Carter no baixo e Ayrton Moreira na bateria e na percussão. Você quer que eu produza o Matita Perê? Isso eu disser para você, põe, tira os fáceis de mim. E põe lá mesmo, você vai me mandar merda. Vai para ver a merda, não é boinha. Não, eu quero que você seja produtor, porque você é meu amigo. Você não vai deixar ninguém, minha boceira. A gente vai fazer, vai me tomar chope para ninguém, vai chatear. Em julho desse mesmo ano de 1973, ele foi passar uma temporada nos Estados Unidos. Segundo o Sérgio Cabral, foi uma das maiores temporadas que ele passou seguidas, passou 13 meses morando nos Estados Unidos. E já em 1974, ele recebeu em Los Angeles, onde ele estava morando, Elis Regina, César Camargo Mariano e sua trupe para gravarem o famoso disco Elis e Tom. Os músicos que gravaram esse disco foram o próprio César Camargo Mariano, Luizão Maia no baixo, Hélio Delmiro no violão e guitarra, e Paulo Braga na bateria. Os arranjos foram feitos por César Camargo Mariano, houve uma certa resistência inicialmente pelo Tom, mas depois ele elogiou muito e adorou o resultado. O disco se tornou uma obra-prima da música brasileira, e Água de Março é o destaque. E ali sim, ali estrondou Água de Março, aí não teve mais jeito. Mas por que tanta gente gosta dessa música? O que faz ela especial? Eu tenho minhas respostas. Eu acho que em primeiro lugar é porque ela é um mantra, ela é um tipo de música que tem uma melodia que se repete com variações, tem uma harmonia que se repete com variações também, e isso prende a atenção do ouvinte, isso do ponto de vista musical. E do ponto de vista da letra, ela é uma espécie de tese filosófica, poética e musical sobre a vida, sobre a existência. E claro, feita com graça e com balanço, o ritmo dela envolvente, do samba ou da bossa nova, ou como queiram chamar. É aquela música que ri e que chora, que alterna pessimismo com otimismo. A noite, o dia, o bem, o mal, o queira ou não queira, a vida, a morte. Então é algo que toca qualquer ser humano. É uma realidade que todos nós vivemos. Pra gente pensar só nesse aqui, ó. A música se resume a isso. A harmonia, se a gente pegar e cavucar, 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 a gente consegue tocar a música inteira usando só esses quatro acordes. Mas é aí que vem a genialidade do Tom. De fazer isso de uma maneira única, de uma maneira própria dele. Ele já começa com esse acorde que já... Quem ouve isso aqui, ó. Já sabe do que se trata, não é? E tem diferenças importantes na interpretação das três principais gravações. Que é a primeira do disco de bolso do Pasquim, Matita Perê e Elize Tom. A começar pela tonalidade. A Elize Tom é em Si bemol. E as outras duas, em Si. O andamento é muito diferente nas três. Na realidade, a primeira gravação é um andamento super rápido. Já Águas de Março e Matita Perê, já tem um andamento mais contemplativo. Você ouve, é bem mais lento. Você consegue ouvir todos os detalhes de uma outra maneira. E na minha opinião, a terceira gravação do disco Elize Tom é que tem um andamento mais adequado. Porque não é nem rápido demais e nem lento demais. Mantém aquele balanço gostoso. E que deixa a música mais alegre do que triste. Tem uma coisa no começo que eu acho fantástica. Dessa do Elize Tom. Que tem duas notinhas, que é... Ele toca essa notinha que dá essa sensação, que é a quarta aumentada. Essa notinha dá um sabor, parece um pássaro. Parece um canto de um pássaro, um assobio de um pássaro. Inclusive o Tom adorava fazer as notas agudas no piano, dobradas ou com a flauta ou com o próprio assobio. Aí a letra já começa com a parte pessimista. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite e a morte, é o laço e o anzol. Tem uma parada na harmonia que é bem interessante também, na gravação Elize Tom, que rola um acorde daquele sub-5. Vocês já me ouviram falar sobre ele aqui em outros episódios. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol. Esse Mi, com sétima e nona, que na gravação do disco de Bolso não tem e também na gravação do Matista Peret também não tem. Então é um acorde que já surge e eu vejo que muita gente gosta de usar ele hoje em dia. Então esse acorde vem do arranjo do disco Elize Tom. Na sequência também tem um outro acorde diferente, que é o Lá bemol 713. E aí depois vão aparecendo variações. Se a gente pegar os quatro acordes ou os oito acordes que mais aparecem, eu diria que são esses daqui. É pau, é pedra. Esse acorde com a sétima no baixo que começa é uma coisa misteriosa, mas que tem uma graça. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. O original é um caco de vidro, é a vida, é o sol, aí dó com baixo e i. É a noite, é a morte, mi bemol menor com sexta, é o laço, é o anzol. Aí vai começar a rodar em cima disso, variando. É peroba do campo, é um nó na madeira, caiga candeia, é o Matita Pereira. Ó, ele já cita o Matita Pereira, justamente mostrando a ligação que ele tem com a ecologia, que ele tem com a natureza. Matita Pereira é um pássaro que tem algumas denominações diferentes e que acabou virando o nome do disco, Matita Pereira. Mas aí deixa eu te contar um negócio mais rapidinho. Ele botou o nome de Matita Pereira. Três meses depois ele me telefonou, ah, cadê aquela velha história? Pra tomar aquele chope, aquela bestrada. Aí disse assim, susto, tu não sabe da maior. Eu disse, o que que é? Nós erramos o nome do disco. Como erramos? Porque não é Matita Pereira, é Mati Taperê. O Mati vive na Tapera, por isso que é o Mati Taperê. Pô, e agora? E fazer o que? Deixa pra lá. É madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é um queira ou não queira. Então ele fica citando é a noite, é o dia, é o sol, é a morte, é o queira ou não queira. Realmente pra dar a sensação de algo além só da alegria, tristeza, do riso, do choro. Falar justamente sobre a existência humana. Aquela pergunta, quem somos, de onde viemos, pra onde vamos. Isso feito de uma maneira poética, bonita, e com inspiração muito grande em dois escritores que ele adorava, que era Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira. Ó, isso é interessante, festa da cumieira, quando se faz um mutirão pra construir uma casa, e quando termina essa casa, eles fazem a festa da cumieira pra comemorar o término da construção. É a chuva chovendo, é a conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o fim da canseira. Aí vem um sopro de otimismo também, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. Então, o regato é uma fonte, provavelmente ele tava realmente de frente ali, pra um córrego, pra uma fonte, um regato, que é uma corrente de água, e ele foi citando, foi descrevendo isso de uma maneira genial. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto um desgosto, é um pouco sozinho, volta o pessimismo. É o estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. Aí acho que vem uma coisa da mistura das palavras com o som também. Então dá aquela sensação de que a vida tá andando. A vida vai, a vida vai. Essa parte aqui tem uma mudança na melodia. Então aqui ele consegue em quatro acordes, em quatro versos, colocar de frente essa sensação do pessimismo, do otimismo. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. É um resto de mato na luz da manhã. É coisa linda. Como é que o cara consegue ver a natureza e transformar nesses belíssimos versos. Então ele vem pra fechar. São as águas de maço fechando o verão. Esse acorde que já tem no Elisiton. São as águas de maço fechando o verão é a promessa de vida no teu coração. Pra mim agora vem a parte mais legal da música, que é quando ele faz essa variação. Que não tem na gravação original do disco de bolso. aparece a partir de Matita Perê. Isso aqui é demais, né? Porque ele consegue, a partir do mesmo motivo melódico, criar um outro ambiente harmônico que dá um respiro, porque inclusive pela quantidade de palavras que ele vai falando ele precisa respirar. Isso surgiu realmente a partir do segundo arranjo da música. Mas isso só faz quem tem o talento do Antônio Carlos é uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, um corte no pé. Inclusive, quando ele fez a tradução, porque a música cantada em inglês, gravada em inglês no Matita Perê, quem fez a tradução foi ele mesmo. Então ele teve dificuldade, ele cita a dificuldade que ele teve nesse verso. É um espinho na mão, um corte no pé. E ele ficava pensando, pô, como é que os americanos vão ter um espinho na mão, um corte no pé? Eles tinham, eles têm aquelas botas com aquela sola de borracha desse tamanho, como é que ele vai ter um corte no pé ou um espinho na mão? Então ele acabou fazendo uma tradução livre da própria música, porque para encontrar os sinônimos de certas coisas que funcionam na língua portuguesa, ele sentiu que não funcionaria na língua inglesa. Então fez uma nova letra, isso também é genial, né? Porque ele fez a letra gigantesca em português e fez a letra gigantesca em inglês também. São as águas de mar... Aqui vem uma novidade do arranjo do Matita Perê que apareceu também no arranjo Elisiton, que na primeira gravação não tem. São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração Ele faz essa passagem do menor para o maior, reforçando a coisa do otimismo, do pessimismo, da alegria, da tristeza. Isso não tem no arranjo original, na primeira gravação do disco de bolso. Aí vem a parte engraçada, alegre, que foi o grande lance, o grande ápice dessa canção na gravação da Elise e do Tom, que eles ficam fazendo a brincadeira do É Pau, É Pedra, um fica falando uma coisa para o outro. É o ao, é dra, in, in. Isso deu uma graça. É pau, é pedra. Aí ele repete para reforçar. É o fim do caminho, é um resto de touca, é um pouco sozinho. Aqui ele muda um pouquinho a letra. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. Febre terçã é aquela febre que dá de três em três dias. Eu também não sabia que era isso. Aqui ele continua na tonalidade menor. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Aí vem o ao, é dra. Ao, é dra, in, in, resto, oco, oco, in, aco, hidro, e da, ol, oit, orte, aço, sol. Fica demais isso, né? Dá uma graça na música. E no clipe que eles fizeram, que você percebe que eles não estão gravando, aqui é um clipe, ou seja, eles já tinham gravado o áudio e depois fizeram o vídeo separado. Você percebe que todos os movimentos ali foram ensaiados, inclusive o Sérgio Cabral cita isso no livro dele. Mas eles conseguem fazer de uma maneira tão espontânea, tão graciosa, a Elis sorrindo, Tom também alegre, fazendo umas caras diferentes, assim, e que isso acho que realmente fez a música explodir. Inclusive porque virou um especial de televisão da Bandeirantes e isso fez com que a música explodisse. Você é o susto, diz ele para mim, é o susto, imagina. E você me chama de Tom e acabou. Agora as pessoas ficam me reverenciando, isso é muito chato. Então a gente, vamos beber, vamos tomar um chope, vamos sair, isso é genial, para fazer grandes silêncios. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem está inscrito no canal, muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, marca o sininho. Se você quiser saber mais sobre improvisação, vem para o meu canal do Telegram. Se quiser estudar comigo, vem para o curso Princípios da Improvisação na Música Brasileira, o PIMB. É isso aí pessoal, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.